Os momentos mais felizes Deixam doces cicatrizes São marquinhas da vida Não se apagam E nem se esquecem No mundo dos grandes Aparece sempre o medo Perderam sua chiquitita E com ela Os seus sonhos Se encontrar sua chiquitita Não a deixe É a sua melhor partidinha Para entender como se deve viver Porque essa chiquitita Que você foi Estará sempre o anjo Que guarda a luz Só espero que sinta Dentro do seu coração Se aprender é como apagar Se procurar as marquinhas E puder reencontrar O caminho Que se perdeu Quando se esqueceu Chiquitita Aconteceriam tantas coisas No mundo dos grandes Descobririam, por exemplo Que sempre é tempo Para amar Se encontrar sua chiquitita Se encontrar sua chiquitita Não a deixe É a sua melhor partidinha Para entender como se deve viver Porque essa chiquitita Porque essa chiquitita Que você foi Estará sempre o anjo Que guarda a luz Só espero que sinta Dentro do seu coração Se aprender é como apagar Seu sol